Fala galera, Andresson Costa aqui falando, estou aqui com o Nandinho Teclas, eu sou de Alagoinhas Bahia e ele é de Paulo Afonso na Bahia e estamos aqui com a música nova Doeu Doeu o nome da música é Doeu Doeu, se liga aí O chifre que você me deu, doeu doeu E eu não superei essa traição O chifre que você me deu, doeu doeu E nem amor de rapariga cura essa traição Gerri, que dor desgramada, dói muito mais que a facada Que a Rita te deu, que a Rita te deu Eu tô sofrendo e não peço perdão Não aceito viver com essa mulher mais não Pois a gaia que ela me deu, dói do coração Tá doendo, tá doendo, Nandinho O chifre que você me deu, doeu doeu E eu não superei a traição O chifre que você me deu, doeu doeu E nem amor de rapariga cura essa traição Nandinho, o que você achou da música, Nandinho? O chifre que você me deu, doeu doeu É mais uma música de Andresson Costa Espero que goste dessa música Tem muita gente sofrendo Muita gente sendo traída, muita gente sofrendo E o chifre dói E dói mais do que a facada da Rita Não é não, Nandinho? Mais um pouquinho, mais um pouquinho, Nandinho Mais um pouquinho O chifre que você me deu, doeu doeu E eu não superei a traição O chifre que você me deu, doeu doeu E nem amor de rapariga cura essa traição O chifre que você me deu, doeu doeu E eu não superei E essa traição O chifre que você me deu, doeu doeu Eu conheço um bocado de Chifro, de Sergipe, do Sergipe De Sergipe eu conheço um bocado E suporta essa traição Bate um badinho O chifre que você me deu, doeu doeu Vai marcando aí, vai marcando aí Se você conhece algum chifrudo Vai marcando aí nos comentários Marca o chifrudo nos comentários A traição O chifre que você me deu, doeu doeu E nem amor de rapariga cura essa traição E nem amor de rapariga cura essa traição Se embora Será que fez plana?